A Defesa Civil, atenção Nossa Senhora das Dores, atenção Sergipe, mas principalmente a cidade de Dores. A Defesa Civil Estadual concluiu o laudo técnico sobre o desabamento de uma caixa d'água, lembram da caixa d'água? Numa escola municipal no povoado Campo Grande, em Nossa Senhora das Dores. O acidente aconteceu no início do mês agora de novembro e deixou duas crianças lamentavelmente mortas. Os detalhes do documento não foram revelados. Põe na tela aí que eu quero saber por que é que não foram revelados. Na tela. Na Secretaria de Segurança Pública, a busca por informações sobre o laudo foi sem sucesso. Seguimos para a sede da Defesa Civil Estadual. Aqui, o resultado foi bem parecido. Aqui na Defesa Civil, ninguém foi encontrado para gravar entrevista. Mas através de nota, o coronel Alexandre José, coordenador do órgão, adiantou que o laudo foi concluído e encaminhado à Secretaria de Segurança Pública através da Polícia Civil em Nossa Senhora das Dores. Diz que, por enquanto, não tinha condições de adiantar detalhes. A SSP, por sua vez, disse que o delegado Marcos Garcia, que acompanha as investigações, também não falaria até que recebesse o documento que foi encaminhado pelos Correios. Nesse jogo de empurra, a expectativa é que, nas próximas 24 horas, Defesa Civil, ou SSP, esclareça com base no relatório o que pode ter provocado a queda da caixa d'água. Reservatório que desabou sobre alunos e professores da Escola Municipal Osman Santos, no povoado Campo Grande, em Nossa Senhora das Dores, no último dia 6. Como consequência, duas crianças morreram e 18 pessoas ficaram feridas. Até agora, segundo a polícia, mais de 20 testemunhas já foram ouvidas. O inquérito deve ser concluído dentro de 10 dias. A caixa d'água era mantida pelo Estado através da DESO. Na estrutura, foram percebidos sinais claros de desgaste. No dia do acidente, moradores afirmaram que já haviam alertado sobre o risco de desabamento. Avisemos muito a DESO, fizemos baixo assinado, mas eles não adiantou o baixo assinado. Essa corrosão está bastante aparente e, certamente, vai ser uma linha de investigação dos técnicos aqui presentes. 6 horas e 17 minutos. Eu não sei porque é que estão escondendo o laudo, né? Preciso dizer o laudo, dizer o que é que aconteceu, dizer o que é que houve, né?